Putz, você sabe que eu sou freaking vendas, então toda vez que eu tenho um cara fera para aprender um pouco mais, para mim é muito legal e levar isso para o canal, compartilhar com a minha audiência, então é muito bom. Por coincidência, o RIP me vendeu, não sei se você lembra disso. Depois do call com ele, ele conduziu muito bem ali, depois ele mandou uma Champions Letter que eu mandei para o meu time inteiro, é isso aqui que vocês tem que fazer, vocês terminam uma reunião de vendas e tal, como é que faz, então assim, o que eu acho animal é isso, vocês estão coçando as próprias costas. Então, cara, me conta um pouco como é que está estruturada a tua operação de Inside Sales, se você está especializando em função, se você não está e porquê, como é que está estruturada a máquina de vendas da MeTime. Claro, cara, pô, legal, obrigado primeiro pelo convite aí, também aprendo muito contigo, foi sempre legal estar aqui e hoje a nossa operação, ela já mudou muito, né, quando começou, eu entrei aqui faz dois anos e pouco aqui na MeTime para começar a operação de vendas do zero, então, criar todo o processo, conquistar os primeiros clientes e preparar para a escala o time. Tu vendeu bastante, né? Vendi bastante, vendi, conversei com muita gente e muito... Tu ainda está em vendas, não? Não, hoje eu já gerencio somente o time e alguns deals chave, assim, que eu participo mais. Legal. Uns caras mais chatos, assim, que nem o Thiago, eu tive que entrar... Você falou que eu não vou fazer isso com um vendedor meu, quero, deixa eu pegar isso. É, mas quanto à tua pergunta, hoje a gente tem um time de Inside Sales que ele faz todo o processo comercial, né, a gente vê muitas empresas já trabalhando com pré-vendas, com Sales Development, é uma discussão muito legal de ter, quando é o momento certo de implantar uma operação de pré-vendas ou não. Você sabe que você vai chegar lá ou você não sabe? Existe essa ideia, a gente tem isso em mente, de testar, trabalhar dessa forma, a gente simplesmente não achou que era o momento certo ainda e é uma coisa que não é, assim, tão preto no branco, quando que deve ou não começar. Tem empresas que trabalham desde cedo, tem empresas que não. Uma coisa que manda muito nisso para tu optar, se está na hora de trabalhar com Inside Sales, é qual é o teu ticket médio que tu trabalha e também a maturidade da tua operação comercial. Quando eu estou começando uma empresa, eu quero conversar com meus clientes, entender, desenvolver o meu produto, não está na hora ainda de eu acelerar a conversa com quem eu nem sei ainda que é a vertical que eu vou trabalhar direito. Então, no começo a gente não trabalhava por isso, hoje é porque a gente ainda está maturando o ticket médio e, às vezes, as pessoas acham que o processo não está funcionando legal, vou botar a SDR que vai resolver. E a minha visão é que o pré-vendas, ele ajuda a acelerar uma coisa que está funcionando e não resolver uma coisa que não funciona. Então, a gente tem esse cuidado de achar o momento certo, por isso que a gente trabalha com um processo como um todo ainda de venda. Cara, e como é que é a rotina do teu rap? Porque, assim, é desafiador pra caramba, o cara, ter a disciplina de... Hoje em dia, vocês estão mais inbound ou outbound? Inbound, 100% inbound. Ah, tá, então beleza. Então, também isso é um pouco mais fácil. Não tem a, cara, a batalhada de prospectar é que eu acho difícil carregar as duas pontas, entendeu? Não sei se você concorda. Sim, sim, com certeza, né? Quanto mais vai crescendo o volume que você precisa, daí você vai especializando por papéis, né? Tem empresas que trabalham com o processo como um todo, como é o nosso caso. Tem empresas que trabalham inbound e tem um SDR pra filtrar os leads que, por exemplo, não levantaram a mão, pra ir pro vendedor só os leads mais certos. Empresas que trabalham com outbound, eu preciso de alguém pra buscar os leads que elas não têm. E vai aumentando a especialização. Tem empresas que tem daí o SDR outbound, que vai procurar esses leads, que é a inteligência comercial ali, e o cara que vai prospectar esses leads que foram criados nessa lista. Vai aumentando, mas hoje a nossa rotina é 100% inbound, então a gente já tem uma automação legal na RD, a gente sabe quem são os caras certos pra trabalhar, a grande parte é levantada de mão. Ah, levantada de mão. Você tá pegando, tipo, no início da conversão ou se você tá pegando lead mais maduro? A gente trabalha, a maior parte dos leads que a gente recebe, claro, o volume de leads é sempre maior que o levantado de mão, mas hoje a gente boa parte a preenche com as levantadas de mão, então é um lead que já tá mais pronto, já pediu um contato, ou se cadastrou num trial, já tá optando pelo produto, e o resto, os outros leads, a gente tenta pelo menos entender o desafio deles antes deles virem falar com a gente. Então é uma interação sempre essa de pegar que informação eu pego do lead que não levantou a mão pra ver se é importante ou não eu falar com ele ou qual que é o cara certo que eu tenho que falar, que é basicamente o lead scoring. E esse foi um aprendizado que a gente foi tendo ao longo do tempo. Por exemplo, no início, uma pergunta que a gente fazia pras empresas é se elas faziam inside sales. Poxa, faz mais sentido eu falar com quem? Quem faz inside sales ou não faz inside sales, você acha? Provavelmente você fala com quem não faz, mas é com quem faz. Com quem faz, com quem faz, né? Até porque o nosso produto é mais voltado, esse cliente é mais fácil de eu conquistar quem já faz inside sales. Mas eu acho difícil a palavra. O cara faz inside sales e não chama de inside sales. Pois é, eu acho que a tua visão tá corretíssima. Tanto que no início a gente fez um estudo com os nossos clientes e viu que a maior parte deles preenchiam que não faziam inside sales. Então é uma interação sempre que a empresa tem que ter tendo pra ver se o que eu tô perguntando na minha landing page quando eu faço inbound, ele faz sentido, o meu cliente entende. Ele realmente, quando eu for olhar os clientes que fecharam, eles têm esse perfil. E isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje a gente já tá bem legal, assim, bem aprendido as coisas que a gente pergunta pra entender quando faz sentido ou não abordar um lead. Como isso já vem muito pronto, a gente não trabalha com pré-venda. Bom, cara, assim, quem acompanha meus cursos de LinkedIn, a minha grande luta é contra o vendedor de produto. Tipo, bom, cara, produto é como hoje, todo mundo tem, você tem que olhar pro problema, falar da solução e tal. Às vezes o nego deve me achar chato, mas, assim, as operações que eu assumi, eu sempre fiz isso. Pegava vendedor que falava de filtro, falava de característica, falava assim, cara, para de falar disso, começa a estudar e vê o problema. Eu sei que vocês fazem isso. Só que tem um desafio, né, cara? Fazer um time ter a maturidade pra ir pro GPCT não é fácil. O cara tem que entender um pouco de negócio, ele tem que saber colocar as perguntas. Eu já vi vendedor, cara, tipo, soltar seco, assim, qual o seu orçamento? Tipo, cara, meu irmão, quem é você pra perguntar quanto é que eu tenho pra gastar, né? Tipo, sem ter criado o mínimo de conexão. E já vi também, eu tava fazendo uma imersão agora na quarta-feira, e aí uma empresa, até de um conhecido nosso e tal, e o vendedor foi falar com o cara, e o cara tava vendo uma opção gringa, e aí, que tava mais barato, e aí o vendedor, tipo, devia ter um script e contava, mas e qual é o seu problema? Mas e qual é o seu problema? Aí eu falei assim, cara, eu já te falei meu problema, tipo. E aí, você percebe o seguinte, que tem uma boa intenção ali de levar o cara pra uma venda consultiva, mas não desenvolveu e não capacitou o cara suficiente pra essa maturidade, pra usar isso a favor dele, né? Cara, como é que você supera esse desafio? Eu sei que você, como todo mundo, você tem um desafio de recrutamento, tem um desafio de remuneração, como é que... E, assim, eu sei que vocês estão fazendo isso direito, cara. Show de bola, cara. Dois pontos. Primeiro, a gente deixa bem claro pro cara porque que é importante ele ter esse mindset de problema, mesmo quando o cliente vem querendo falar sobre o produto, né? Porque é mais ou menos o vendedor de insights seus consultivo, ele é como se fosse um médico. Essa é perfeita, essa analogia. E muitas pessoas, se você pensar, ela vai no médico e ela vai no médico já sabendo o que ela tem de problema. A minha namorada, ela é médica e ela fala que é comum o cara chegar, olha, eu preciso desse remédio aqui, eu só preciso da receita. É quando o vendedor, o cliente chega pra te falar, não, eu já sei o que tu tem, eu preciso daquele produto. Eu só quero a proposta e o produto. É, só que um vendedor consultivo de verdade, ele é um médico responsável. Se ele simplesmente prescrever aquele produto sem entender por que aquilo é importante e se aquele é o produto certo, ele tá sendo irresponsável. É um médico que dá receita sem examinar o paciente. Então, esse mindset que o cara tem que ter. Primeiro, por mais que o cara já esteja claro o que ele quer, eu preciso entender. Eu sou especialista aqui e tô aqui pra ajudar ele a entender se isso é realmente importante e se é o produto certo pra ele. Então, primeiro passo. Agora, só falar isso não adianta, né? Como você falou, é difícil colocar o cara nesse mindset do GPCT. Eu acho que o primeiro passo pra isso é, claro, ter educação, tem vários livros que ensinam a fazer isso, ter um playbook onde o cara vai entender como na prática funciona o GPCT pra tua empresa, que tipo de pergunta são perguntas de objetivo, perguntas de planejamento que o cara tá tendo e ele conseguir entender, no teu caso, o que o cara responde quando ele fala um objetivo. Então, isso tem que estar muito claro. Mesmo que tenha esse playbook, ainda não é 100% garantido pro negócio funcionar. O que é preciso e o que a gente tem feito muito aqui esse ano é treinamento. Tu entende muito bem disso. A gente fez um workshop com o Iaco da Winning by Design ano passado e foi um aprendizado que a gente teve, né? A gente tá sempre aprendendo em vendas. E o que ele falou é o seguinte, 4 e meio, desculpa, 4 mais 1 é maior que 5. Significa, se o vendedor ficar 4 dias vendendo e um dia inteiro treinando dá mais resultado do que ele ficar 5 dias vendendo. Caraca, de mal. E a maioria das empresas não treinam muito porque elas não têm tempo, né? Só que tempo é uma questão de prioridade. Então, priorizar o treinamento é uma coisa que a gente tá fazendo aqui esse ano e a gente vê o resultado alucinadamente acontecendo. Coisas que a gente, poxa, como é que a gente não fazia isso antes, sabe? Ano passado a gente fazia pouco e que eu acho que é a única forma de garantir que as coisas aconteçam. Às vezes a gente, como o Red Vendas, fica ali ouvindo, pô, o cara tá fazendo esse negócio errado. Aí você dá o feedback, cara, esse cara, isso aqui tem que ser assim, assim. E o cara não faz, aí isso te incomoda. Mas é porque ele não foi treinado pra fazer aquilo. Tem que parar, sentar uma hora, ficar ali, roleplay, marcar, discutir com a galera, trazer exemplos reais. Eu acho que isso que faz um projeto que você desenhou, tá lá no playbook, funcionar na vida real. Cara, ainda na linha do levar o cara pro consultivo, o que você tem hoje de rituais, de capacitação e como é que a rotina ali de treinamento do teu time de Insights ativa? Legal, cara. Até gravei um podcast podcast for close com o Cordovês, falando disso recentemente. Ah, vou botar o link então. Então o link vai estar aqui embaixo, já tá publicado? Já, já tá, já tá. E a gente falou lá, a gente separou até o treinamento, né, em onboarding, que é das novas pessoas e o treinamento dos vendedores atuais. Se a gente tá sempre aprendendo, os vendedores também, por mais rampados que estejam, eles têm que estar aprendendo. No caso dos vendedores rampados, caras que já estão mais maduros na empresa, a gente faz um treinamento aqui na MeTime, semanal, então toda sexta-feira de manhã. Hoje de manhã, a gente parou lá duas horas, a gente escolhe um tema junto com o time, envolvendo eles, pra ver, cara, o que a gente pode fazer que a gente precisa melhorar, praticar melhor, que vai dar mais resultado. Então pode ser, cara, vamos ver como a gente pode apresentar melhor aqui a nossa, essa feature X. Ou, se é um mercado um pouco imaturo, ainda às vezes, como é o nosso, por exemplo, um dos treinamentos que a gente fez é, como eu posso educar o meu cliente de que uma ferramenta de Insight Sales pode ser importante pra ele? Ou que coaching, ou que medir métricas e atividades, ou ter uma cadência de prospecção pode gerar resultado? Então, era coisa que a gente não tinha, a gente parou um dia, ficou a sexta-feira de manhã toda fazendo isso, a gente tá fazendo toda semana, e, vamos lá, esse treinamento, ele é o início. Então ele tem sempre um roteiro, um quesito ali que a gente vai abordar, e depois, durante a semana, o pessoal vai aplicando isso. Daí o meu trabalho, o que que é? Pegar algumas calls que eles fizeram durante a semana e avaliando como é que tá sendo a evolução durante esse período. Com os vendedores atuais, é isso que a gente faz de treinamento aqui no MeTime. Com os novos vendedores, ou seja, no caso do onboarding, pessoas que estão entrando, a gente estruturou um treinamento de um mês, então o primeiro mês aqui na MeTime é só treinamento de vendas. E tem exatamente todos os passos que eles vão fazer durante toda a jornada que eles estão no início. E a gente separou esse treinamento, ou na verdade, esse treinamento tem que ser sempre sobre o teu processo de vendas, pro cara entender como fazer, como lidar com o CRM, quais são as etapas, o que ele tem que fazer em cada etapa, que tu conversou com o Diego hoje, e também outra parte é vivenciar as dores que o teu cliente vivencia pra ele ter empatia com o cara na hora que ele for conversar. Pra quando tu me falar um problema lá de prospecção que tu tem pra encontrar o Lead Outbound, eu entender disso e não simplesmente falar legal, é um problema. Então, separando nesses dois, no nosso caso, é uma vantagem, porque o nosso Inside Sales Wrap, ele vive em Inside Sales no dia a dia, ele sente essas dores que o cliente sente. mas tem algumas coisas que a empresa pode fazer pra ajudar os vendedores, que eu até comento no podcast, a sentir as dores que o cliente pode sentir. Por exemplo, conversar com os caras do teu time que são da área que tu vende. Tu tem, vamos dizer, uma área, teu produto é um produto pra RH. O vendedor pode ir lá passar um dia junto com a tua pessoa da RH pra ver como é que é o dia da A, o que ela tá sentindo. Conversar com alguns clientes que tu tem pra entender o que eles passam. Tem empresas que fazem com que o vendedor quando ele entra ele passe pelo processo pelas dores que o cliente passa. Aqui na MeTime, por exemplo, no início a gente pedia pra galera fazer ligações sem usar o nosso Daira. Pra sentir na prática a dor de pegar ali, ligar, de ficar errado, ter que anotar, ter que marcar todas as ligações no CRM. Então, sentir essa dor eu acho que é importante pra ele conseguir ter empatia depois. Em termos de processo de venda, daí é importante ter um roteiro, o cara saber ter o playbook na prática como funciona e aí é prática mesmo. Ligação de conexão, como é que funciona? Tá aqui a nossa ligação, a primeira ligação que tu vai falar com o prospect, tem que ter aqui XYZ. Vamos lá, vamos ver como é que tu faz. Vamos fazer um role play, vamos ouvir a gravação enquanto tu fez na vida real. Isso é um passo que a gente toma. Animal, animal. E o que você tem hoje de estrutura? Você tá com quantas pessoas e como é que tá organizado o time? Cara, hoje a gente tem três pessoas full time no time comercial. Eu sou o Red, mais três pessoas e a gente tá contratando mais quatro pessoas pra mais que dobrar o time. Ah, que sério? Estamos buscando ativamente pessoas acima da média aí pra se juntar. Cara, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns. Espero que tenha agregado aí. Não sei, prazerzão. Estamos sempre abertos. Animal. Animal.